Cansei de ser assim Cansei de cair e não consegui me levantar Cansei de levantar e vir outro e me derrubar Cansei de me importar com os outros, mas nunca pra mim Onde eu fui parar, o que tá acontecendo aqui? São as lições da vida que me ensinaram a ser assim É por isso que hoje eu estolho a dedo pra ver meu coração feliz São as lições da vida que me ensinaram a ser assim É por isso que hoje eu estolho a dedo pra ver meu coração feliz Cansei de ser assim Desse jeito não dá não Cansei de ser maltratada E resolvi seguir o meu coração Cansei de cair e não consegui me levantar Cansei de levantar e vir outro e me derrubar Cansei de me importar com os outros, mas nunca pra mim Cansei de cair e não consegui me levantar com os outros, mas nunca pra mim Onde eu fui parar, o que tá acontecendo aqui? São as lições da vida que me ensinaram a ser assim É por isso que hoje eu escolho a dedo pra ver meu coração feliz São as lições da vida que me ensinaram a ser assim É por isso que hoje eu escolho a dedo pra ver meu coração feliz São as lições da vida que me ensinaram a ser assim É por isso que hoje eu escolho a dedo pra ver meu coração feliz São as lições da vida que me ensinaram a ser assim É por isso que hoje eu escolho a dedo pra ver meu coração feliz Cansei ser assim É por isso que hoje eu escolho a dedo pra ver meu coração feliz